RAUS SEIXAS COVER 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 O que você sabe da fada notícia? Vida! Alguma coisa acontece? Nossa! Alguma coisa pode acontecer. E o melhor é doce coisa que deve afirmar. Mas se parece doce, ela viu o meu ambiente. Os nossos fantasmas são emprendes, mistos, são dinários. O que você sabe da fada notícia? A luz da batalha e a de vez, sempre que é possível. Adoro a solidariedade, que a solução está no escala. Ai meu Deus, eu sou o céu. Eu não vou cober, pra mim não soar. É tudo quando eu entrei meu Deus. A CIDADE NO BRASIL 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 Na água acordou 다 o que tu mente É logo o funciona que ele repõe o seu andar Não pense pra clamar monuments Depois de você parar Não, 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 não Uma voz que canta, uma voz que canta Uma voz que gira Falando no ar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Quando os seus desceres Devejar com o mundo Você será a palestra Contigo o mundo Quarta história Um mês ou outra vez Um Sentido E no dia que a vitória Estarei te estar Ciente maldade Eu esqueci E caminhar Assim Dês Outra vez Oh, 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 oh Tente É com isso Eu não sonho Você deve Recomeçar E amar Vão ver se Gata E só Vida Sem você parar Ah, oh, oh, oh A voz que canta, a voz que canta, a voz que gira, a dano do ar. A voz que canta, 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 a E no dia que a vitória está é chunga Se a de na paz desce vida a vida Deixe outra vez Deixe outra vez Obrigado 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 O aberto é a glória desse jovem grão E a salva do rei, tu me adeus em todos os inimigos Eu sou febado, eu sou febado Você precisa dignar em mim Eu sou febado, eu sou batado Eu tenho que ver os esforços, eu tô pensando que é o fim E é... Alta mole E é o que eu tenho que fazer? Ó, rapaz! Aplausos 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 A solução, a grande solução é a luta ao Brasil. A solução, a grande solução é a luta ao Brasil. A solução, a grande solução é a luta ao Brasil. A solução, a grande solução é a luta ao Brasil. A solução, a grande solução é a luta ao Brasil. A solução, a grande solução é a luta ao Brasil. A solução, a grande solução é a luta ao Brasil. A solução, a grande solução é a luta ao Brasil. A solução, a grande solução é a luta ao Brasil. A solução, a grande solução é a luta ao Brasil. A solução, a grande solução é a luta ao Brasil. A CIDADE NO BRASIL 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 Ele escreveu, empichou na parede do guarda dele. Prefiro ser, é só ficar uma fosa ambulante do que queira aquela velha pinhão que arroja sobre tudo. Porque é chato pra caralho. É só uma fosa ambulante. A gente fica mais forte, a gente fica mais dolorido, mais rasgado. A gente fica assim. Prefiro ser, é só uma fosa ambulante do que queira aquela velha pinhão que arroja sobre tudo. A gente fica mais forte, a gente fica mais dolorido, mais rasgado. Prefiro ser, é só uma fosa ambulante do que queira aquela velha pinhão que arroja sobre tudo. Prefiro ser, é só uma fosa ambulante do que queira aquela velha pinhão que arroja sobre tudo. Prefiro ser, é só uma fosa ambulante do que queira aquela velha pinhão que arroja sobre tudo. Prefiro ser, é só uma fosa ambulante do que queira aquela velha pinhão que arroja sobre tudo. Prefiro ser, é só uma fosa ambulante do que queira aquela velha pinhão que arroja sobre tudo. Prefiro ser, é só uma fosa ambulante do que queira aquela velha pinhão que arroja sobre tudo. Prefiro ser, é só uma fosa ambulante do que queira aquela velha pinhão que arroja sobre tudo. Prefiro ser, é só uma fosa ambulante do que queira aquela velha pinhão que arroja sobre tudo. Prefiro ser, é só uma fosa ambulante do que queira aquela velha pinhão que arroja sobre tudo. Prefiro ser, é só uma fosa ambulante do que queira aquela velha pinhão que arroja sobre tudo. Prefiro ser, é só uma fosa ambulante do que queira aquela velha pinhão que arroja sobre tudo. Prefiro ser, é só uma fosa ambulante do que queira aquela velha pinhão que arroja sobre tudo. Prefiro ser, é só uma fosa ambulante do que queira aquela velha pinhão que arroja sobre tudo. Porque alguma coisa dá pra acontecer Essa luta não dá pra gente igual E eu tenho que fazer o crime e os sapatos foram todos E eu tenho que fazer o crime e os sapatos foram todos O sapato tem descer, o sapato tem desejo, o sapato tem vela reza Sabendo que uma pessoa é diferente de uma da outra E isso aperta o nosso pé de antiga paz E isso vira calma, calma a minha ferida A ferida é a fração de amor, a dor é a fração de óculos E é por isso que eu prefiro ser essa verdade, a força do amor Do que ter aquela merda, a merda, a merda, a merda, a merda E eu tenho que fazer o crime e os sapatos foram todos Do que ter aquela merda, a merda, a merda, a merda, a merda E eu tenho que fazer o crime e os sapatos foram todos Do que ter aquela merda, a merda, a merda, a merda, a merda E eu tenho que fazer o crime e os sapatos foram todos Do que ter aquela merda, a merda, a merda, a merda, a merda E eu tenho que fazer o crime e os sapatos foram todos E eu tenho que fazer o crime e os sapatos foram todos E eu tenho que fazer o crime e os sapatos foram todos E eu tenho que fazer o crime e os sapatos foram todos O que é isso? Amém. 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 Cванão. Um, dois, três. Muitas vezes que eu vou sentar Sem prazer deixar o sol e não Quem te fez com o pé não fez o pão É pena que você não sabe não É pena ser tratado todo dia Sem saber se é dor ou se é doido Como quer chorar, vai ao banheiro Muitas vezes que eu sinto um realismo Onde que mudou o fundo do inferno Quando eu sou em você, meu próprio amigo Achei tudo e só usa sempre o mesmo pé Melhor de ser pai, eu também vou Melhor de ser pai, eu também vou A sotaque a mão de morrer E eu sou em si, meu querido A minha vida é séria e a minha guerra é doido Mas se não me derrubar essa dor E deixar eu viver a loucura É me perder aqueles tempos filhos Todos os pensamentos sobre o mundo Todos os pensamentos sobre o mundo E você me chama vagabundo Quem não te separa, eu também vou Quem não te separa, eu também vou Mas se não me derrubar, eu também vou Todos os caminhos são iguais O que me leva a loucura é uma permissão Além dos caminhos, tantas formas Mas somente no meu coração Eu não tenho lugar pra te dizer 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 Tu vai estudar a mão de porfeição É que tu vai estudar a mão de porfeição Mas tu vai estudar a mão de porfeição Obrigado!